Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao novo som do TK Raps, que é Então Exploda. Mano, pelo que eu vi, tem até o Mr. 5 no bagulho, tá ligado? Muito bom, véi. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer vocês. A gente já passou de 56 mil inscritos no canal, velho. Muito obrigado, de verdade. Vocês realizaram o meu sonho e eu sou muito grato a cada um de vocês do fundo do meu coração mesmo. Mano, tamo junto demais. E, lembrando vocês, temos 5 vídeos, dia sim, dia não, aqui no canal. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante porque você recebe na hora a notificação de qualquer vídeo novo que eu posto e me ajuda demais no crescimento do canal. Vocês não tem nem ideia, mano. E me segue no Instagram, rede social, que eu mais sou ativo. Pode conversar comigo por lá, pedir react, o que vocês quiserem. Entra no nosso servidor do Discord, vou super simpático, receptivo e gente boa. Vou fazer novas amizades, isso é maravilhoso, mano. Me segue na roxinha, na react, tudo junto, você mexe por lá. Lembrando, o link original reagido vai estar na descrição do vídeo do canal do TKRaps. E dito isso, vamos pro som. Então, vamos que vamos, rapazes. Já tô com o meu fone. Então, exploda. Bakugou, Deidara, Kira, Kimball, Jacal, Gila, Mr. 5, Gentru e Megumin. Eu só conheço o Bakugou, o Deidara, o Kira, se for o de Death Note, mas creio que o Kira não explode. O Kimball é de Full Metal, conheço, Jacal não, Gila não, Mr. 5 sim, Gentru e Megumin não. Em 3, 2, 1, play. Vamos ver, hein, TK. Você já tá me deixando puto. Um bom rival é aquele que considera você no auge. Use tudo que você tem e perca pra mim. Nossa, vai ser pesado que você tem e estado de combustão. Me esportou depois, boom, eu ergo a mão, kakakabum. Sua voz já segou, eu tô na sua frente, só vai com o gol. O aviso de Serena, meu poder é todo e foi só de você. E seu ogeco vem na sua cara, Gine! Adoro ele, véi. Esse aí também eu amo, véi. Caça! Nossa, foda! Olha o Kimball. Eu não gosto dele. Esse eu não conheço. Bom dia, tá bem. Você tá me tomando igual, né? Explosão Se destem essa luta em compulsão Exploda com a minha explosão Se destem essa luta em compulsão Cavaleira chagada, filha de tele na vaceração Aponta na espada, receba o impacto da explosão Tem arroz capitais, rodo eles em instantes É ela? Eu não me lembro o nome dela Mas eu conheço ela É de Giorgio Calma, amigo Sua resistência não te leva a lugar nenhum Eu me explodo, você vai indo a vida aqui Com 1.40 é quase a bom nome Se eu entrar nesse combate, eu explodo você Arranquei o braço do cão vencei lhe perecer Eu me explodo, eu sou o meu gomim Você minha magia, então me ama Exploda com a minha explosão Exploda com a minha explosão Se destem essa luta em compulsão Se destem essa luta em compulsão Se destem essa luta em compulsão É louco, velho Mano, que... Nossa, esse então foi pesado, hein, cara Porra, até o Mr. 5 apareceu, mano E creio eu que foi por causa disso Que essa música saiu do ar, né, velho Porra, por causa do Mr. 5, velho Foda, mano Eu tô aí, tá tirando, velho Mano, eu curto muito esses então do TK Raps, velho De verdade, cara Porque, tipo, ele pega um personagem de cada anime Que tem o mesmo poder de todos Tá ligado? E junta em uma música só E fica muito da hora, velho Meu Deus do céu, cara Inclusive, cara, vão pedindo aí Mais então que eu adoro esse tipo de música do TK, velho Porque junta altos animes, velho Daí eu, tipo, fico vendo, tipo Lembrando realmente da cena, sabe E isso é muito da hora, velho Me dá uma nostalgia muito braba, velho Eu realmente, mano Não me lembro do nome daquela mina ali De Nanatsu, cara Ela é a Gila? Eu acho que não, né Deixa eu ver Sim, mano Ela é a Gila Eu acabei de pesquisar Mas é que realmente, mano Eu não me lembrava dela No anime Nanatsu, tá ligado? Não sei Pode ser porque também Eu já vi há muito tempo E creio que ela é da primeira temporada Tá ligado? Então eu já vi há muito tempo mesmo Entendeu? É impossível lembrar realmente, mano Mas enfim, velho Gostei de verdade desse som, cara O TK Raps é um cara muito foda, velho Ele é muito talentoso Ele é uma pessoa muito boa, velho Eu gosto muito dele, de verdade, cara Não só dele como artista Mas ele como pessoa também Gosto bastante dele, mano E, mano Falando um pouco da música, velho Que beat foda, velho Esse beat roubou a cena, velho Junto com a voz do TK, mano A agressividade dele Roubou a cena, cara Uma das coisas que eu acho muito foda Das músicas dele É que o beat do TK Sempre na hora que ele for agressivo O beat fica agressivo junto, tá ligado? E é muito brabo isso, velho Dá um efeito muito da hora E a mixagem fica muito boa também sempre, cara Eu, mano Porra, velho É muito bom, velho Tá louco TK Raps é um dos melhores, mano De verdade Eu gosto muito dele, mano Mas, enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Lembrando Temos cinco vídeos Dia sim, dia não Aqui no canal Então deixa o seu like Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Ponto com a ajuda de vocês, velho Isso é muito importante, cara Porque você recebe na hora A notificação de qualquer vídeo novo Que eu posto E me ajuda muito No engajamento do canal, velho Você não tem nem ideia Do quanto isso ajuda De verdade, mano E me siga no Instagram Rede social que eu mais sou ativo Pode conversar comigo por lá De react que vocês quiserem Entra no nosso servidor Do Discord O povo é super simpático E receptivo E gente boa Vou fazer novas amizades Isso é maravilhoso Entra... Entra não Me segue na roxinha Na react Tudo junto Você mexe por lá, velho E é isso, mano Muito obrigado pela companhia de vocês Link original reagido Na descrição Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros Raps e vídeos Pra eu reagir E tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou